Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para você desligar o controle dos pais aqui na sua conta no Fortnite, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e para mais dicas como essa. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no ícone que tem aqui em cima na tela inicial do Fortnite e vai clicar nesses três traços que tem aqui, tá vendo? Embaixo da engrenagem. Aqui você vai vir na opção controle dos pais. E aqui você vai ter que digitar o PIN aí que está ligado na sua conta. Então, caso você não saiba esse PIN aqui, você vai ter que clicar aqui em esqueci o PIN e aí você vai ter que ir lá no seu e-mail para você cadastrar o novo PIN, tá? Então você tem que ter o e-mail em mãos ou o PIN. Se você não tiver o PIN aí já viu, né? Você tem que ter o e-mail. Então, só você digitar aqui no seu teclado o PIN e aí você vai entrar nessa tela aqui e vai clicar em desabilitar. Clica aqui em confirmar. Aqui, com sucesso você aí tirou a restrição da sua conta, beleza? Então é isso. Eu tirei sua dúvida e deixe o like. Se inscreve aí. E até mais.